Música Uau, bom dia, boa tarde, boa noite Saímos desse cantinho, né, Thor? É, desse posto maravilhoso que pernoitamos, nosso primeiro posto, não fizemos café da manhã aqui, esquecemos Fé, coração Isso, show Estamos na... 230, na Transamazônica O nosso segundo dia, na Transamazônica Se prepara, pessoal, que a Amadona da Estrada está na estrada E é BR-230 É Transamazônica Gente, aí, quilômetro 114, andamos os primeiros 100km da 230 E ela tem 4.352km E vamos pro ponto final dela, lá pra Amazônia Caboca tá ali, fala Caboca Caboca tá só no agachamento, aquecendo as penocas Aquece as penocas aí que tem chão pra gente andar, Caboca É, é um calor, é um sol de 100 graus pra cada cabeça, pessoal É, gente... Uhul Só botou um suco em maracujá, mas agora não pode Só na Floresta Amazônica, né, que não é Só na Floresta Amazônica, né, que não é Só na Floresta Amazônica, né, que não é Só na Floresta Amazônica, pessoal, tá quente, ó É, tá quente, tá calor Quente, quente Mas tudo bem, faz parte da natureza Show de bola, gente Mas a nossa placa só vai ficar topzera Show Show E roda vermelha E aí está a famosa 230, agora é chão preto É só Nutella, até mil quilômetros é Nutella, é Nutella Depois é osso, é o pó do pescal, como diz o oçadinho, o geléu Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Os pessoal de Campina Grande É, maluco, o povo de Campina Grande que segue a gente aí, Amadora na estrada O povo de Paraíso, de Alagoas Show Bom, cidade Pernambuco, Norte do Nordeste Ó, aqui E vamos que vamos, né, amor Aham Nossa primeira parada obrigatória pra fazer o nosso almoço Aí, Madona Madona aqui, bem no fresquinho Vista aí pros seguidores, seguidoras, aí pra vocês Meu filho, coração, o que você está fazendo Passa de cara, Madona Aqui, olha o que o coração está fazendo Olha, olha, vai ser macaxeira Olha macaxeira, macaxeira Gente, olha só Pense numa macaxeira boa de descascar, ó Topzeira que o Cobifátima deu pra nós, né amor Ei, Josimar, obrigado pela macaxeira, irmão Top, bem molinha Não cozinhamos, mas já sai que é molinha Olha aí E aí, descascar tudo, amor Porque ela é macaxeira Que eu gosto de macaxeira Direto do sítio do irmão do Josimar, ó Patrana da Amazônica Do Cobifátima E aqui a nossa roupa Que lavamos, estamos colocando no sol Mas aí vai ter um coquinho, água de coco Depois do almoço, né amor E já está aqui a Madona preparada Pra fazer o almoço Vamos cozinhar uma macaxeira Daqui a pouco sai, daqui a pouco sai Depois nós bostas E olha esse solzão maravilhoso aqui na 230 E roda a veneta, pessoal Acabamos de desligar aqui o fogo Que a gente fizemos um almoço topzeira, né coração Será que ficou bom? Vai ser galinhada com bacaxeira Acabou que a cozinhou Olha aí Tem couve Couve, tem bacaxeira e tem galinha Minhas irmãs, minhas primas, minhas seguidoras Tem couve? É galinhada, não é galinhada de arroz não É galinhada de bacaxeira Olha a bacaxeira Olha a bacaxeira Olha só que está bonita Estou com água na boca, gente Que eu vou botar aí comer com falinha Bora comer, bebê? Não, estou aí, amor Acabou com a cozinhou Pessoal O primeiro almoço da Transamazônica Aqui Estamos aqui logo depois de Nosso almoço O 100km depois de Campina Grande Nem sei onde é A gente agora é na Transamazônica Mas a gente nem sabe onde para Aí está, ó Aí está ela Aí está ela Aí está ela Ó, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem É o Guanabara É Ei, bebê Canta aquela música assim, ó Pega o Guanabara e vem Canta aí Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Uhul, heróis É, alguém que canta isso? Safadão Passou um Guanabara aqui, sabia? Passou? Passou um Guanabara Pega o Guanabara e vem Paraíba Show Roupinha está aqui na seca Secando Agora daqui a pouco Aquele é paraíba Espera aí Esse prato aqui é para tu Ou é para o pedreiro? É para mim Não Está mais para o pedreiro Que trabalhou a manhã toda Está varado Estou varado de fome Varada Varada Show, gente Bora comer Pelo amor de Deus Que eu tenho todo Vem com fome Já são quase 3 horas da tarde Hoje a gente se atrasou no almoço Não achou nenhum Enquanto a gente Pessoal, enquanto a gente Não acha um cantinho assim Para a gente parar Ó Uma sombrinha Ó A gente vai andando Quando avisto um cantinho Desse aqui assim A gente encosta e Ó Vamos cozinhar Pega o Guanabara e vem É aí, amor Pessoal, bota a carne Top A carne Amuleceu Amuleceu a carne Experimenta aí a carne, bebê Vê se está bom Está cheiroso Está pimenta de cheiro Está cheirando Seu macaco gordo Seu macaco gordo Olha essa couve Tem que ter couve Tem que ter couve Senão o aposentado Não faz 80 anos depois Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem É Churro Bora comer, gente Churro Já almoçamos Agora nós vamos pegar A 230 de novo A Transamazônio Obrigado Cantinho Tudo limpio Maravilhoso Né, amor Isso Do jeito que nós encontramos Nós deixamos Agora pegar a BR A BR Agora Rodar uns quilômetros Para procurar um cantinho Para pernoitar E segue E segue a Transamazônio A direita na BR-230 Continue na BR-230 Por 38 quilômetros Escutaram 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 E segue BR-230 Transamazônica Vamos que vamos Na parte do tapetinho Preto Vamos que vamos Na cidadezinha de Juazeirinho Isso Isso Estamos passando Juazeirinho Juazeirinho Sertão da Paraíba Bora aí Cidade bem ampla Né Limpinha Pequena Mas topzera Estamos passando Pelo centro Da cidade Gostei da cidade Ó Bem pequenininha Mas afana Boqueiro Sem capacete É Aqui Esquece do capacete Aqui O pessoal aqui Não Se sente É o interior É Gosta muito De usar capacete O pessoal aqui Lá Topzera Gente É importante O capacete Madura na estrada Pessoal Segue lá Acompanhe O posto de gasolina 100 reais e nove centavos A gasolina E vamos Ao nosso rumo Que é Santa Luzia Né amor Santa Luzia Lá nós vamos pernoitar E acabou a cidade Vamos lá Aqui estou Terço, sexto Sabatou Paradinha especial Gente Aqui na Transamazônica Pra lá Segue pra origem Quilômetro zero Cabedelo E Estamos indo pra cá Lá pro quilômetro Quatro mil Trezentos e cinquenta e dois Dá falta quatro mil e poucos Pra chegar em Lábia Gente Estamos na cidade Da cidade Santa Luzia É o sertão da Paraíba Temos aqui A maior Fazenda de placa solar Aqui do país É pra cá solar Que não acaba mais Vai até lá no pé Daquela montanha Pessoal dá pra observar Que aqui A seca Aqui a água Não tem aquela água doce Mas a água é um pouco saloba Por conta do clima As regiões de montanhas A vegetação já está toda queimada E olha que é inverno aqui É uma região bastante seca Muito seca Aqui no sertão da Paraíba Mas o lugar é lindo É muito bonito O povo é hospitaleiro demais Um abraço aí Pro pessoal de Santa Luzia Paraíba Música 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 Tchau, tchau. 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 Paraíba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Paraíba Do lado da Transamazônica Segue aí com a gente Faltam mais ou menos uns 4 mil km Para chegar na Amazônia Vamos finalizar E pura alegria e felicidade E suco de maracujá Escol, escol, escol Patrocínio da Cabocla Cris De Roraima É 319 É 230, gente É Transamazônica A 319 vai vir depois Logo após a Transamazônica Estamos aqui bem no sertãozão Do Pareibão Cidadezinha pequenininha aqui Chamada São Bentinho Terra de gente feliz Com certeza Cidadezinha linda, maravilhosa Limpinha, lugar gostoso de morar Terra da Cabocla Cris Terra de gente feliz Terra da Cabocla Petinho Não é só Cabocla Crisquerra não Ele falou 319 É Transamazônica BR 230 Manda mais um abraço Direto da Transamazônica Para Eliana e Roberto Um abraço Segue lá De onde? Não fala aqui Eliana e Roberto Estação capital de Brasília Olha Eliana e Roberto Direto da onde? Da Transamazônica De São Bentinho Sertão do sertão da Paraíba O sertão da Paraíba Tá ganhando um abraço Do Madona na estrada O Cláudio de São Paulo Alô Um beijo Um abraço Tudo de bom O Jander e Ellen De Seabra São Paulo Seabra Seabra é São Paulo? Não é Bahia não? São Paulo É São Paulo Show Elisabeth e Solteiro Manaus Manaus Olha aí Manauense Carlos da Hora E Tuca Em Pojuca Bahia Bahia Show Vanessa Oliveira De Curitiba Santa Catarina Repete então Por favor Vanessa Oliveira De Santa Catarina Um beijo Leva um abraço Aí pro Madona da Estrada Direto aqui Da Transamazônica Um 230 Gente Não é brinquedo não Mas aqui O maçarico Não dá trégua Não refresca Sertãozão Danado Show Parece que tem até Uma represa Não sei da onde Aqui a gente vai procurar Ver se dá uma refrescada Olha que a boca É nóis Só vou do Sul De Baracujá Porque sextou Sábado e domingo E volta a Vendeta Estamos na cidade Cajazeiras Né amor? Gente Mais uma cidade importante Aí na Transamazônica Cajazeiras Segue em frente Estamos cruzando Fortaleza À Esquerra Né amor? 50 quilômetros 50 quilômetros Então 50 quilômetros Então 50 quilômetros É KM de velocidade E passando aí Pela famosa Cajazeiras Cajazeiras é famoso Aqui na Paraíba Ou é Ceará já A gente nem sabe direito Acho que é paraíba Sai paraíba Sai paraíba Sai paraíba A gente nem sabe Vire à esquerda Para permanecer Na BR-2-3-0 Vire à esquerda À esquerda Porque reto é a cidade Reto é a cidade Vou pegar para a esquerda Olha só Coloca a boca aqui Sabe Sendo em frente É entrando em Cajazeiras Né amor? É Vamos A esquerda Para permanecer Na BR-2-3-0 A entrada de Cajazeiras Continua em frente Para permanecer Na BR-2-3-0 Direção A gente fazia no norte Uhul Logo logo Tem uma divisa aí Entre Paraíba Para permanecer Na BR-2-3-0 Ceará Né Estamos chegando Na famosa divisa De estados De Parada Paraíba E do Ceará Está bem perto Tchau Cajazeiras Obrigado E aí está Cajazeiras Gente Não dá nem para acontecer Porque o sol Está Quente Uma hora da tarde E o sol está Tinho Quente 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 Só com uma cabeça Gente Entramos ali A BR-116 A BR-230 Vira 116 Para alguns quilômetros E já corta Para a esquerda Aqui E aí está ela Aí ela começa De novo Como Quilômetro 20 Mas Aqui Depois de Cajazeiras Ela Sei lá Reinicia Alguma coisa assim Ó Quilômetro 20 A gente está aqui Já uns 80 quilômetros Que eu já vejo Aqui eu acho Que já é Ceará Já é a 230 Transamazônica No Ceará E aí está a bichinha Madonna está ali O sol Está de rachar Pessoal Veja bem Tem uma vilazinha aqui Quem sobrevive aqui Realmente É guerreiro Porque aqui o sol Não é brinquedo não É o sertão do Ceará Agora Fala com a boca Caboclo Para com o povo Caboclo Se protegendo aqui do sol O K230 É porreta De calor A caboclo está botando Uns blackouts ali Que está osso E a gente está dirigindo Sempre para o oeste Então a gente está dirigindo O sol está ali O sol vai para lá A partir daqui Uma hora Mais ou menos O sol vai estar bem Na nossa cara Até o sol se pula Então Está osso Fala com a boca Não dá nem para ver A caboclo ali Fala com a boca Eu cortei Depois vou colocar Essa aqui da minha cara Quando vir mais tarde Está ficando Está danado Mas vamos que vamos É isso aí Show de bola Faz parte Está lindo Maravilhoso O céu É céu É céu azul Faz dia Já que a gente só vê Esse céu azul Top Vamos Bom dia pessoal É E hoje acordamos No Ceará Transamazônica Está agora Cruzando o estado Do Ceará Não tem divisa Entre Paraíba E Ceará Assim que apareça Placa Mas estamos no Ceará Aqui na região De Juazeiro do Norte E região do Crato Famosa cidade do Crato Aqui no Ceará Cidade muito grande Mas a gente está Um pouquinho à frente E o dia já começa Assim pessoal No posto Radiante Zinho É E aqui Eu vou mostrar para vocês Essa região Aqui é uma região Um pouco violenta Esse caminhão Está parado aqui no posto Aqui E aqui Ó Ó Isso foi Tiro Acho que tentaram Roubar esse caminhão Aqui Aí ó Tiro foi na porta Dele Está parado aqui Nesse posto A gente está É um lugar Bem inóspito Fala Caboca Dá bom dia Para o povo Caboca Caboca Dá bom dia Para o povo Caboca Bom dia Meus seguidores Fala aí Para o povo O que você está achando Feia 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 O que você está achando Do Ceará Quente Muito calor É Transamazônica Passa aqui Pelo interior do Ceará Sertão do Ceará E estamos aqui Eu gosto da minha floresta Da minha natureza Para não ficar pelado Para tomar aquele suco de baracujá Voltar Sem ter brilho Sem ter policial Rodoviária Sem ter tudo Só eu E Deus E meu boto cor de rosa E minha floresta Daqui vem a onça Mas acabou com a crise A pareia bonita Pega essa onça Olha só Obrigado Gil Tu me deu Lá de Caruaru Lá de Caruaru Olha lá Ficou bonitinho Presente de Gil Abraço ao povo de Caruaru Show de bola Abraço ao povo de Pernambuco Abraço ao povo de Alagoas De Ceará agora Ceará O Gilson O Gilson e o filho dele Isaque aqui de Grato Grato Gil e o Isaque Um abraço para Gil e o Isaque Conhecemos ontem aqui no posto Né Bochê Hoje gente boa demais Eles aqui no Crato De Crato E é isso Vamos fazer um café pessoal Postinho aqui Alto posto São Vicente Gente É É Transamazônica É Juazeiro do Norte É Crato É Ceará Pessoal Acabou com a Crista Rouca Acorda 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 Pessoal Vamos deixar um ovinho Nosso ovinho ali É o café da manhã Aquele ovo Tapizeira Mexidinho Aquele ovo Tapizeira Mexidinho Quatro ovo Dois Coração Dois Na culinária Nossa Não pode faltar O que? Olha aqui O tempero Olha a cor dele Olha a cor desse bichinho Aqui O tempero O tempero Baiano Isso aí O tempero baiano Com bastante pimenta preta Moída Pimenta do reino Pimenta do reino Né bebê? Isso É o café saindo direto aqui da Transamazônica Hoje é café Hoje o café é na Transamazônica É no Ceará Quem é que faz ovo no Ceará? Ah Só acabou com a Cris de Roraima Rabo de Arraia Hoje lutei com os cuisos Esqueci de preparar a maçã É Ontem ontem Ficamos tomando uma nesse botiquinho aqui do posto De noite Olha a música A música A música, Baixinha Vai, 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 Baixinha Todo mundo falou Que o nosso amor Direitos autorais não pode? Era frágil demais Acabou com aquele saco Que não era capaz Mas não vi ninguém Bom dia, pessoal Agora se acabou com a Cris de Roraima Acabou com a Rabo de Arraia Se prepara, Boa Vista Que a Caboca está chegando Aqui na Transamazônica Na BR-230 Estou com o Feliz Hoje vai ter um churrasco, será? Será? Ela vai matar o Barãozinho Vai sair aqui Estou preparadinho Então, Caboca Já veio o ovo lá, mulher Mulher, ajuda a mulher Misericórdia, rapaz Pera lá, pera lá Olha o abacaxeiro Olha o abacaxeiro acerto Misericórdia, me ajuda a mulher Olha o abacaxeiro Olha o abacaxeiro Mulher Eu já falei, gente Fala sério A colher é bem aqui Eu tenho um prato Coloca a colher, não é verdade? Vamos sujar aí Esse bolo cor-de-rosa Essa panterinha Mas aí, panterinha Pantera cor-de-rosa Pantera cor-de-rosa Pera já que ia ver o acaxeiro Tem a cor da cor-de-rosa, rapaz Olha, vai agarrar, rapaz Ó, quintal de onde? Aqui é o quintal do posto. Aqui é o nosso quintal. Quintal do posto. E o caminho aqui todo empalhado. É. Mas tudo bem, vai se mal. Pessoal, essa região aqui é uma região do setão de Ibó, Icó. Essa região aqui é um pouco complicada. Então tem que tomar muito cuidado de viajar aqui só de dia. Não de noite. É, aqui é bem complicado. Os nossos coratores fazem. É. As pessoas dizem assim pra gente do posto, ó, não viaja à noite. Você tem que tomar. Para, só com a agatada. É. Porque é difícil aqui, é complicado, é perigoso, é perigoso. Mas tudo bem, Deus tá com nós, Deus tá com vocês. Eu tô com a agatada. Exatamente. Só copiar, né? Para lá, quatro horas, para em quatro horas. Ih, olha onde a gente chega. Isso que eu vou te tá cantando. Pra achar que vai dar direito de ser outro drive. Ó, rapaz. Eu tô cantando, minha ponteira é cor de rosa. Bora, minha ponteira. Isso acabou a ponteira com preguiça hoje. Isso não acabou, o cara que tá com preguiça hoje. Eu vou até lá, não ver o garapé. Bota aí, bebê. Olha aí. Eita, cabelinho igual. Que bom, isso que é bom. Que bom, mano. Achei o fico de papel, não é? Tinha que pegar o nosso fico de pano mesmo, que acabou. O papel.